Red Red vem cá Red Vem cá Red Nossa que lag Porque o Red corre mais rápido que eu Não pode isso Vem cá Red Red eu sou seu fã Vem cá Red 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 Eu gosto de você Red Vem cá Has forgotten Nightmare Ah troca Merda X E A Y E E Eu Eu não compreendo Vai embora Me obrigue Eu sou uma pessoa muito do mal Sabe Eu sou uma pessoa que quer fazer o mal com a pessoa Só que não Eu sou uma pessoa do bem Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar os pobres E tudo mais Eu sou uma pessoa muito legal Sabe Tem que usar o negócio aqui de novo Hummm novos Vem cá A mesma coisa Live Hurry Live Hurry É Tem que usar o Hurry Nossa aqui do Hurry né Rápido Hurry Rápido Hurry Eu vou morrer Eu vou morrer aqui Nossa eu nem sei porque eu tô jogando isso Vai saber se tem um vírus nesse jogo aqui do mal Vídeo Universo Apocalipsico Do diabo Do coisa ruim Do diabo ruim Do Timotei Do Nipah Do Do Nio Do Do Desso Do Yuki Do não sei o que Negócio irritante Ah Do Tiro To Do 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 No Do Do Ai que delícia cara, nossa, essa música que me dá tesão, nossa, como é isso? Que delícia de música cara, ai! Ele? E? Não, não, não é com o pessoal. Que da erro, ele morreu. Ah, ah, ótimo, eu morri também. Oh, que legal, oh, que divertido, nossa gameplay mais interessante, eu trarei. Lag, não lag, ah tá, é do jogo mesmo. Eu tô todo encapetado. Não. Ah tá, eu quero ver mais personagem. Eu estou sem braços, sem perna, tudo pálido, pareço albino e tô sangrando sangue. O mais importante é, eu sou rico, tá? E ganho todas as insígnias, então nada me importa mais. Eu não sei como que eu tô andando, não sei no sprite que eu tenho braço e perna, se eu não tenho. Vamos aqui pra cá, vamos. Deixa eu ir daquele lado lá. Ah, vou daqui lá, não vou aqui, vai. Ai, curiosidade, matou um gato. E eu morri várias vezes por causa da minha curiosidade. Ah, merda. Eu tô olhando pra trás aqui, eu sei porquê. Vai saber, né? Vai saber. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Ai, 23 minutos de gravação, vou ter que editar essa merda. Bem editado ainda. Quem sabe eu faço uma edição zoeira desse vídeo aqui. Ou não. Vai saber. Vai depender. Se eu quiser. É verdade? É verdade. Esse aqui é muito duroso, meu. Esse tá se falando de Portugal. Muito fixe esse aqui, mano. É muito, muito fixe. Né? Um abração aí pro Arma X, meu parça. E o King Games. Meu migrão King Games. Que é um cara legal, tem canal. Tá? King Games. Pesquisa aí. O maior canal do universo. Tá o... Uma cópia minha ali. Vamos ver o que tem aqui. Aqui tem nada. Aqui tem nenhuma bosta. Então vamos aqui. Esse personagem. É o Red. É o Red. Ai, Red, eu não sou fã. Red, batalhe comigo. É uma honra batalhar com você. É... Não, não, não. Tem aquela... Do battle. Sentar o Pikachu. Ele... O Pikachu bonitinho. A de Kawaii desse. O Pikachu assim, ó. Muito feliz. O Pikachu tá. 255. O mínimo que pode ter é 100. Mas né. Ó. Tem um Celebi Shiny ainda. Eu sou... Eu sou tão bom. Que tem um Celebi Shiny. Ele... Esse lendário é Shiny. Ó. Que era bom. Perce Sound. É a única coisa que eu tenho. Isso é uma maldição. Hum... Os pokémons saiam desmaiar em 3 dólares. Oh, que legal. E o Pikachu.. Enemi Pikachu's paracy. Counting 3... Hards. Enemi Pikachu uses frails. não sei nem o que é isso você usa o personagem mas ele falhou e nem pikachu parou tá gay você usa frustration você usa frustration frustração 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 não sei falar direito eu sou uma pessoa que entende outras línguas mas não entende a própria você usa pain que legal que dor que legal isso divide a dor com pikachu vai pikapi pikachu pika pika pronto já morreu pikachu the battle shared pain pikachu não consegui ler não consegui não consegui escapar sebe use operações mas fail pikachu sebe as die meu celeb chine o celeb jac de marianos para capturar morreu pikachu use destiny bound mas fail pikachu as die é red comigo red a cabeça olha que legal ó que legal sou fantasminha quero ver esse fantasminha quero ver se ele aparece ali quero ver meus pokémons tudo tudo não n o não sei o que é isso n o o r eu eu não tô entendendo ó deixa eu ver um personagem antes aqui eu sou uma cabeça flutuante oh que legal não eu sou rico e tem todas as insígnias foi mal aí eu posso não ter corpo mas tem todas as insígnias e sou rico sou uma pessoa muito rica sabe tentação esse jogo tá completo mesmo tá bugadão assim mesmo ele é bugado sim então vamos lá né vamos ver o meu destino eu não estou parado tá eu estou andando e vai demorar assim ó tá cheguei um negócio branco então negócio branco opa opa bugado ó vai dar um lugar brancos olha que divertido óm que legal lugar branco óm muito divertido esse lugarzinho branco tá tá eu ali valeu comigo valeu comigo good bye forever adeus para sempre hum interrogação, interrogação, interrogação usou Nightmare, usou pesadelo usou pesadelo ai caramba que merda hein teletransportar teletransporta e eu tô no tá, não consigo andar em nada ver meus status eu sou nada eu sou nada, não tenho nenhuma insígnia pedi duas mesinhas o importante é que eu sou rico eu sou o rico mais rico do jogo e tenho 250 pokémons capturados esse cara aqui é uma fera hein pokémon, vamos ler esses anousos aqui pra encerrar logo esse vídeo porque tá meia hora, só de vídeo e não sei o que é isso hin 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 die é isso que que é isso aqui, deixa eu ver hmm, isso com um W uh one uh, uh, um m uh, um M uh, um m uh, um m um m ah, um m uh, i'm,stadt, um m i'm dy, i'm di' i'm die' andai eu morri fim de jogo a moça o avião que não pode salvar agora merda então tá acabou o rosto de ter nem gold se gostou não esquece de deixar o like favorito porque isso vai me ajudar muito a divulgação do vídeo e se não é inscrito por favor se inscreva para receber a vida esse canal e já tá meia hora de gravação e eu tô cansado tá briga pvc adeus